Música Sim, vamos lá, vamos lá, bola rolando pra 90 minutos pra cruz Tocou atrás pro Daniel Guedes, Sassá tá esperando, Arthur Kaique também Quem se apresentou pra batida, fica ali lateralmente em relação a bola, bateu Felipe Machado, gol! Bateu o Peixoto que é grandalhão, tá por lá também Escanteio cobrado, curto, agora vem a bola por cima Wellington Carvalho por cima, de cabeça, manda a bola pra fora Todo mundo procura, empate pra cima Cruzeiro chega com 4 jogadores, Ayrton pra trás, Sassá, de cabeça pra fora E o Ayrton fez o jogo com o Regis Olha o Cruzeiro chegando pela esquerda com o Matheus Pereira Vai tocar pra trás, Arthur Kaique bateu, gol! O Sassá recebeu na área, pode marcar, Sassá bateu, tenta de novo, Regis briga pela bola Com o Regis, dominou, tá ali na entrada da área, leva pro pé direito, novo cruzamento Ayrton de cabeça, bate no agão Regis vai bater de novo, Arthur Kaique tá ali de cabeça e manda a bola pra fora Olha o Cruzeiro chegando pela direita, o cruzamento, tentou bater o Matheus Pereira A pressão do Cruzeiro, com o Caio Rosa, Matheus Pereira bateu de longe O Cruzeiro chega bem pela direita, com o Regis, limpou pro pé canhoto, vai bater E vai, espalma! O Regis não agra... Isso, escapou do Danley, vai embora Regis tá lá na direita querendo bola Ainda o Maurício, carregou pra bater E vai, de novo! Copo, vai tentar de novo Joga pra área, subiu Manuel! Gol! Recebeu a batida do Jardison pra fora E o Maurício viu a bola pra...